Olá, o meu nome é Sérgio Silvério, sou CEO da Joint Science BI e tenho o prazer de apresentar um projeto nosso antes e depois das vidas das pessoas e das organizações. Neste segmento, aproveitamos de apresentar no âmbito do projeto IAPMEI, que foi iniciado em colaboração com a IEV e a Margem, o antes e depois das empresas que se predispuseram a fazer parte do projeto de evolução das suas organizações. Neste segmento, logo de seguida, tenho o prazer de vos apresentar dois testemunhos dos formadores, que segue-se logo a seguir com alguns testemunhos reais de algumas empresas que participaram nesta formação. Espero que possam vos proporcionar excelentes momentos nesse sentido. Obrigado e até já! E os workshops que eu dei foi sensível, basicamente, por assim dizer, no âmbito das demonstrações financeiras, as análises das demonstrações financeiras e eu acho que fazem todo sentido neste momento, porque o grupo, devo dizer que era um grupo muito, muito, muito interessante, muito participativo. Confesso que tenho dito isso em alguns sítios, que a IEV tem feito um trabalho muito gratificante, muito bom, porque consegue reunir sempre empresários do topo. As formações são mesmo assim, para aumentarmos o conhecimento e nós, como formadores, vinhamos trazer conhecimento para as empresas. Mas não fica só por esse pilar do conhecimento. Vamos ao segundo pilar da confiança. O termos confiança no que o formador estava a dizer e o formador nos formando, nas empresas. E estabeleceu-se ali um clima de confiança. O terceiro pilar, o pilar da partilha. O pilar da partilha de experiências. Ocorreu-nos bem numa empresa, ocorreu-nos bem na outra e nossas histórias iam inspirando-nos a nós próprios. E o último pilar, o pilar da influência. Nós somos a média das seis pessoas que mais convivemos. E são essas seis pessoas que nós fizemos parte, nesses dias. E nós influenciámos-nos positivamente. São esses quatro grandes pilares que eu levo como marco do que foi esta formação. As nossas principais competências conseguimos adquirir com este projeto, essencialmente na área financeira. Aprendemos a ter uma maior sensibilidade na gestão financeira e no controle dos gastos. E também na área dos recursos humanos, essencialmente na motivação e na liderança. A experiência, esta nova partilha, veio-nos proporcionar olhar para um negócio de uma forma diferente, de uma forma muito mais profissional e que nos permite, de facto, olhar a oportunidade do mercado também com uma perspectiva diferente para o futuro. Foi uma troca constante de ideias. Foi uma formação que trouxe, sem sombra dúvida, uma melhoria intelectual para o negócio. Sem esta ferramenta, sem esta abordagem dos vários temas que nós abordamos, talvez nós estivéssemos a repetir o mesmo erro constantemente. Como é que são as regras do relacionamento? Relacionamento com nós mesmos, o trabalho com nós mesmos e automotivar-nos, também motivar toda a nossa equipa e criar regras e disciplinas. Nesse sentido, acho que é muito importante, talvez seja um pilar principal das empresas portuguesas, como existe noutros países também, ser esta, tem a obrigatoriedade, antes de iniciarmos uma atividade como as nossas, com grandes responsabilidades atuais e grandes desafios também, porque hoje, já no Segundo Estado de Portugal, também nós concorremos e competimos com todo mundo. E o que eu senti foi que é uma valorização grande, não a nível emocional, porque sei fortalecido com conhecimentos que agora pego nas ferramentas todas, que foram transmitidas e que eu já conhecia na parte delas, mas olho para elas com outro valor e uso-as com mais simplicidade. Também, a nível pessoal, também consegui retirar alguma coisa que me vai servir daqui para a frente, e isso foi muito importante para eu também poder transmitir aos meus colaboradores. E a nível estrutural, também uma melhor organização e olhar um bocado mais para o interior, o foco da empresa, que se calhar estava um bocadinho esquecido. Não sou a conselharia, como já aconselhei, porque são abordadas várias componentes para as quais a maior parte dos empresários de micro-empresas não está minimamente preparada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto